Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui, né, ao lado do Hotel Armação. Eu queria gostar, né, gostaria de mandar um abraço. Quase não saiu pra Tiago de Pará de Minas, lá em Minas Gerais, que é nosso seguidor. E tava até falando com ele agora no WhatsApp, né. É super gente boa. E pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu moro no Afinado Óbvio, no Afinacinto Portigalinha. E tô aqui ao lado do Hotel Cambly, que é o mais novo Armação. Aí eu ia descer pra praia, né, que fica mais fácil pra mim. Infelizmente, o mar de agosto, né, acabou comendo a escadaria. Comendo assim, tiranaria, que eu falo, né, vou mostrar pra vocês, ó. Beleza, aqui é a frente do hotel, acho que precisa nem mostrar, mesmo assim eu vou mostrar. Isso aqui é a rua, né, do Hotel Salai, tanto do Cambly, aqui tá o hotel, ó. É top, tá, recém-inaugurado. Aqui tem o caminho, né, que eu tinha falado pra vocês. Aí, aí saí dele, né, já tá já na praia, só que infelizmente, a gente tá na maré de agosto. Aí ela acabou tirando a areia do... da escadaria mesmo, porque a maré de agosto aqui é prática. Aí ela acabou sempre ali em dois metros. Aí eu creio que pra chegar agora na... Na praia, por esse caminho não seja tão útil. Vai ser a partir de setembro que a areia volta ao lugar. Mas até então, o mar arrancou a areia, vou mostrar pra vocês. Aí pra descer agora pra o hotel, pra frente do hotel, no caso, por esse caminho não é mais viável, né. Quem vier aos próximos dias, eu creio que até os próximos 20 dias não seja tão viável. Porque o mar botou, bem dizer, aqui em cima, acabou tirando toda a areia. O maré de agosto aqui é super perigosa. Infelizmente, eu não tenho nem como eu descer mesmo. Olha como a fecha aqui, ó. Aí para descer, né, pra o hotel agora, infelizmente, só dá sol pela escadaria mesmo do hotel. Porque aqui, ele acabou que tirou areia aqui da descida. Também, né, que aqui na frente do hotel, o banho é perigoso. Tem a bandeirinha vermelha, aí o banho aqui não é aconselhável, porque já é uma área de surf. Aí o banho, eu aconselho, é tomar banho na praia do Pontal de Maracaípe, Pontal do Coupe, Muro Alto e no centro do Porto de Galinha. Aqui na frente do hotel, eu não aconselho, não, o banho não, porque é muito perigoso mesmo. Tem até duas bandeiras vermelhas de risco. E tanto, né, que é tão perigoso que aqui na frente do hotel tem até um salva-vida de plantão. Aquele pessoal ali, né, tá tomando banho, mas tá até se arriscando, ó. Olha lá onde o rapaz tá, ali já é já o caldeirão. No caso, o caldeirão começa aqui, ó lá, a bandeirinha vermelha, isso tudo é caldeirão, ó. Aí ali, apesar que ali é um banco de areia, mesmo assim, ainda não aconselho, né, o que tá na tela de... Na tela tem uma assim, né. Ali é uma bandeirinha vermelha, ela salva-vida, tem a outra bandeira ali, ó. Agora eu vou tirar a mão do fone e dar um sim pra vocês, ver o que é que eu tô falando. Olha lá onde ele tá, é um banco de areia, só que é um porém, é o lado dele, ó. Olha o caldeirão. Eu quero ter ajudado vocês, né. Eu mencionei a área vermelha de perigo, porque faz pouco menos de duas semanas, aí teve um afogamento, inclusive a menos de um quilômetro aqui do Armação. Por isso que eu tenho todo o cuidado, meus seguidores, geralmente vem idoso, vem criança, vem gestante, e é impossível, como é que se diz? Tem que ter o cuidado mesmo, porque a gente vem passar as férias, eu não quero ninguém se acidentando, e infelizmente acontece às vezes o afogamento aqui na praia. Fica a dica onde vier a bandeirinha vermelha, tomar todo o cuidado do mundo, valeu, tamo junto. Vai ter alguns links aqui embaixo, vai ter o link do canal da minha mãe, vai ter o link da página do Facebook, vai ter o link do Instagram, vai ter o link principal, que é o do WhatsApp, que é o grupo, se quiser participar, pode adicionar. Tem quase 100 pessoas já que estão lá no grupo, e é isso aí, quem estiver no grupo vai estar coordenando o sorteio que está rolando no Instagram, podem saber os valores do passeio, dicas de restaurante top, o que fazer, o que não fazer, tirar as dúvidas com a toba da maré. E é isso aí, tamo junto, não se esquece de se inscrever, né? Valeu! E quem quiser aprender a trabalhar de casa, também tem o link aí do meu blog, é só dar uma olhada até lá, né? Valeu, tamo junto!